Na Lapinha de Belém Foi chegando o rei, foi chegando o santo rei Ou de casa, ou de fora, Maria vai ver quem é Ou de casa, ou de fora, Maria vai ver quem é É o cantador de rei, é o cantador de rei Quem mandou foi santo rei, quem mandou foi santo rei Quem mandou foi santo rei, foi chegando o santo rei Quem mandou foi santo rei, foi chegando o santo rei Na Lapinha de Belém, eu quero caramba de ver Quem mandou foi santo rei, foi chegando o santo rei A igreja que a torreza acompanhou A torreza acompanhou Quem tiver paz de Natal Não se deita em colchão Encontrei Nossa Senhora Rezando, salvei, rainha Encontrei Nossa Senhora Rezando, salvei, rainha Viva a torreza Viva a torreza Viva o dono da Viva o dono da Viva a torreza 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 Que Jesus vem visitar São José, Santa Maria Forou dois ver a Belém São José, Santa Maria Forou dois ver a Belém Ele foi cantar o rei Ele foi cantar o rei Cantaremos nós também Cantaremos nós também